Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Você que não se inscreveu no meu canal, se sinta à vontade. Faz enquanto que você está na sua casa. Clique aí, ó, inscrição. Compartilhe esse vídeo, comente, dê like. Ajuda o canal a crescer, dependo de você. Olha só, hoje no vídeo eu vou falar para vocês o que eu aprendi e o que eu coloquei em prática com o minimalismo. Eu era uma pessoa muito consumista em comprar, sabe esses objetos pequenininhos? Que em todo lugar que tinha e distante de tudo em casa eu colocava. Comecei a olhar aquilo, meu Deus, como dá trabalho, você tem que estar limpando. Gasta tanto dinheiro, porque onde eu via uma coisinha bonitinha, comprava. Não tinha nem muito valor e nem, assim, um sentimento, né, para estar colocando ali. Então, mesmo por enfeite, mas muito enfeite é demais, né? Pois eu tirei todas essas coisas, olha, sobrou mais tempo para mim. Essa foi uma coisa. Eu vou falar de cinco. segundo, porque esse estilo de vida minimalista vai muito além de ter menos coisas, vai muito além. E sim, ter coisas que se dá valor, que se dá sentido, que é importante. Segunda coisa. Quando eu viajava, vou mesmo sem viajar. Tinha hábito, gente, era hábito mesmo de comprar presentes. Sabe, você olha ali, ah, essa lembrancinha eu vou dar para fulano, ah, essa lembrancinha eu vou dar para esse crano. Perdi o meu tempo só em pensar, perdi o tempo em comprar e pedia, pedia dinheiro também. E não sabia eu que a minha presença, a minha fala, uma palavra amiga, um abraço, um aperto de mão, é muito mais importante do que aquele objeto, que às vezes se dá, fica lá até guardado, ninguém nem lembra, outros jogam fora. E aí você gasta o dinheiro, o tempo e tudo. Então eu aprendi. Menos presente e mais contato em fala, em um abraço, né? Isso daí demonstra a minha presença. Eu não preciso de um objeto para a pessoa gostar de mim. Uma palavra, minha sinceridade, o meu abraço, isso daí faz com que alguém goste de mim. Terceiro. Nossa, toda semana eu tinha que ir a manicure. Lá vai eu, unha dos pés, unha da mão, tinha que marcar o horário, né? Para ir. Nisso eu gastava tempo, dinheiro. Pensa bem nisso daí. Com minimalismo, eu comecei a modificar esses meus hábitos. Hoje em dia eu não vou mais a manicure, nem perdo meu tempo também de estar fazendo em casa, nem de comprar esmalte. Não, eu sou contra. Cada um segue o seu estilo. Mas aos pouquinhos eu estou aprendendo, não é? Então hoje em dia, se conservam. Minha unha é lixada, minha unha é limpa, a cutícula eu gosto de empurrar, eu empurro até mesmo com a lixa, eu lixo minhas unhas. Já é a terceira, né? Nossa, quarta. O que eu tinha de chinelo, sabe esse sapatinho baixinho? Muito. Quando eu ia se olhar naquelas prateleiras, só com pó. Porque eu tenho dois pés, eu não vou usar cinco chinelas, cinco sapatilhas ou cinco sapatinhos. Para que isso? Dei fim. Só tenho agora aquilo que tem valor, que eu gosto de usar e instalar. O sistema minimalista, gente, ele na verdade, ele te organiza a tua vida. Ele faz com que você dê valor àquilo que você ama, tenha aquilo que você ama e que tem valor e que sobre tempo. E que esse tempo você venha a consumir para aquilo que você ama, para aquilo que você gosta, quer ficar mais com seus filhos, ficar mais com seu esposo, né? Ou ter uma palavra mais amiga com a sua vizinha, ou com seu amigo, ou com seu parente. Esse estilo de vida não é de uma hora para outra que você vai entrar. Essa é uma das, né? Que você pode usar, complementar a sua vida para o melhor, para que você possa ter uma vida melhor. Então ela é lenta. Eu mesmo estou começando agora. Vestido. Olha. Quinto, né, agora. Gostei do vestido? Comprei. Coloquei no guarda-roupa, esperei lá uma oportunidade ou um dia especial. Quando eu fui olhar a semana, gente, um ano, um ano, esperando o dia especial. Pra que isso, né? Legal a gente comprar quando tem realmente aquela dia especial e que você, na verdade, encontrou aquilo que você gosta, que dá para aquele dia. Até que você fique comprando roupas, muda o estilo, as modas mudam e você termina só ali, olha, juntando roupa. Então, ser minimalista é você ter menos consumo e mais tempo para você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.